Contra avanço do coronavírus, presos do Rio de Janeiro que tem direito a visitar a família poderão ficar 30 dias em casa. A autorização foi assinada nesta quinta-feira pelo juiz Rafael Estrela da Vara de Execuções Penais. A pedido do MP e da SAP beneficia detentos do regime semiaberto. Para frear pandemia, a Argentina impõe quarentena total. Medida adotada por Alberto Fernandes vale até o dia 31 e restringe completamente a circulação de pessoas sob pena de detenção por delito contra a saúde pública.